Verbo escolher. No dicionário manifestar preferência por algo, geralmente os torcedores escolhem um time. Mas os botafoguenses não. Somos diferentes. Somos escolhidos por uma força maior, com uma estrela solitária que nos ilumina assim que a gente nasce. Daquela luz vem uma mistura de sentimentos. Sofrimento, pessimismo, orgulho, paixão, emoção. O botafoguense é capaz de sentir tudo isso ao mesmo tempo, no mesmo jogo. Mas a verdade é que nunca deixamos de acreditar. Sabemos que em algum momento tudo terá valido a pena. Foi assim em 89, em 95. É, às vezes o tempo demora a passar. Parece que nunca mais chegaremos ao topo. Mas os verdadeiros escolhidos jamais perdem a esperança. Sabemos que a nossa estrela pode não estar sendo vista a olho nu, mas continua sendo a mais brilhante da constelação. Há 116 anos, fomos guiados por ela. E assim será por toda a nossa vida. Parabéns, Botafogo. E obrigada por ter me escolhido. E assim será por toda a nossa vida. E aí E aí E aí